Dá pra mim uma opinião sua quanto à redução da maioridade penal? Rapaz, a maioridade penal é porque eu não sou daqui, sabe? Sou nordestino, sou da Bahia e... O que você acha da menoridade penal no Brasil? Você concorda que o de menor se responsabilize pelos seus próprios atos? Pois é, fizeram esta pergunta a um rapaz que se diz baiano E deixou transparecer que o baiano é burro, besta, não sabe de nada, não entende nada E eu quero dizer aqui que isso não é verdade A Bahia tem pessoas inteligentíssimas, trabalhadores, honestos como qualquer outro estado Não é porque somos do nordeste, nordestino, que somos burro e besta, não Outros estados como São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Outros estados também existem pessoas de poucos entendimentos como qualquer um Isso é normal Agora, o que deixa transparecer é que o baiano, especificamente o nordestino, é burro e besta Aqui tem gente trabalhador, inteligente E a redução da idade penal é importante sim Se ele não soube responder, coitado O que fazermos? Mas é assim mesmo, a vida é assim E veja o vídeo aí, tire suas próprias conclusões e deixe seu comentário Baiano é esperto, trabalhador, honesto e inteligente Dá pra mim uma opinião sua quanto à redução da maioridade penal? Rapaz, a maioridade penal é porque eu não sou daqui, sabe Sou nordestino, sou da Bahia E aí a empresa Mafriga deu feira coletiva a gente E nós que temos família é ruim, né Aí os caras saem de lugar, saem outros, mas só tá achando, só fechado Obrigado